Quando recobrei minha consciência, também recobrei as memórias. Minha transformação em um ser do caos. Minha derrota para o Havik Titã. E meu fracasso no confronto contra Liu Kang. Sektor ficou obcecada em encontrar uma maneira de livrar a minha alma da corrupção do Havik Titã. Ela ficou chocada quando pedi para que não fizesse nada. Infundir a minha alma com o caos não me prejudicou. Me aperfeiçoou. Ao aceitar o acaso e a aleatoriedade, eu acessei vários poderes novos. Meu combate é menos previsível, mais formidável e radicalmente mais letal. O Havik Titã me deu esses dons para fomentar o caos dele. Contudo, vou usá-los para lutar pelos Lin Kuei. Liu Kang, os Shaolin, meu irmão e seu clã vão se render ao terror quando confrontados pela minha perfeição. Quando recobrei minha consciência, também recobrei as memórias. Minha transformação em um ser do caos. Minha derrota para o Havik Titã. E meu fracasso no confronto contra Liu Kang. Sektor ficou obcecada em encontrar uma maneira de livrar a minha alma da corrupção do Havik Titã. Ela ficou chocada quando pedi para que não fizesse nada. Infundir a minha alma com o caos não me prejudicou. Me aperfeiçoou. Ao aceitar o acaso e a aleatoriedade, eu acessei vários poderes novos. Meu combate é menos previsível, mais formidável e radicalmente mais letal. O Havik Titã me deu esses dons para fomentar o caos dele. Contudo, vou usá-los para lutar pelos Lin Kuei. Liu Kang, os Shaolin, meu irmão e seu clã vão se render ao terror quando confrontados pela minha perfeição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho